Estúdio PC Melhor preço Melhor atendimento Vaga Um, dois Tadam Tadadam Dian, por acaso você tá jogando no time dos vermelhos, do colorado lá? Não, eu tô jogando no time do azul mesmo Azul é o que? Azulado? É azulado, não é? Vermelho é o que? Vermelhado Não, é colorado Por que vermelho é colorado? É por causa do time? Deve ser Não, por causa do chapulho em colorado Nossa, nunca tinha pensado nisso, Cris Aí, ó, a teoria é porque o vermelho é chamado de colorado Por causa do chapulho em colorado Opa E o time? Capeta, me assustou aqui Pô, cara, por que você veio tão rápido? Ah, ia pular pra cá, ia ser feliz aqui Porra 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 Caraca, então você foi pego, né? Eu tô no topo do mundo, viu, Cris Opa, tem gente sendo pego aqui perto de mim, não tô gostando disso Caraca, tem uma placa aqui, o que que é isso? Technic now, blá, 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 blá Square Caraca, ó Olha o time secret ali no outro prédio, meu Deus Olha onde que eu tô Onde que eu tô, onde que eu tô, onde que eu tô, onde que eu tô, onde que eu tô Onde que eu tô, onde que eu tô, onde que eu tô Onde que eu tô, o que eu tô, o que eu tô, o que eu tô, o que eu tô Tem uma escada ali, isso, tem uma escada Uma escada, hum Pula Não, não é você, não Hum Ah, veio um cara numa torre ali, será que é o Jean? Hum, não sou eu não Eu tô no botão, mas você não consegue chegar aqui, porque aqui é segredo como chega A torre é só minha Só eu sei dar Caraca, eu tô vendo outro cara numa outra torre lá Olha, como é que a gente subiu lá? Olha, eu vou pular, você tá me vendo? Eu tô Onde você foi? Eu tô pulando É outra torre, eu tô vendo aquela lá também Eu tô em uma outra torre Minha torre não é like a rapunzel não É só um negócio alto mesmo Caraca, cara, que susto, achei que você era o Seeker Pula aqui embaixo Sai daqui, que vacabundo rumbado Me derrubou Opa, eu ouvi alguém cair Não foi eu não, não foi eu não Onde você tá? Eu não vejo você O cara me derrubou Agora eu sou a luz Você é a luz vermelha? Não, tem um monte de cara em cima do prédio Ah, eu não consigo ver, já estão tão bem escondidos Que ninguém acha Eu não tô bem escondido, eu tô no chão Eu tô vendo um monte de sequei passar Nossa, como é que ninguém me vê, velho É possível Aqui onde eu tô não tá, não Onde você tá? Clarinho Eu tô numa luz bem louca Caraca, tem um sequei embaixo de mim Eu tô perto da base Ok, tô correndo porque o cara vai me pegar Corre, Cris Corre, Cris, eu tô correndo Tem uma placa preta aqui Ai Arrumbado, onde que veio esse cara? Nossa, muito confuso esse mapa Sim, eu tô entendendo nada desse mapa Não dá pra ver nada, fica uma névoa Você não sabe se o cara é sica, se não é Você vê o cara de longe e você vê só uma silhueta, né? Silhueta Ah, eu tô vendo aquela torre que você tava vendo Não, eu tava achando que você tava lá Eu tava numa outra perto dela Aí a gente sobe aqui Ah, o que que é isso? E aí, eu não consigo desse lado Como assim, não? Ah, eu tenho lanterna Eu posso acender? Ah Ah Quebrou a perna Sai daqui, cara Eu usei o cara pra pular Olha Uma varanda difícil de chegar, hein? Ok, Cris Eu deixei com você, então? Não Quero esconder com você Não quero Ah, eu caí? Ah, vamos esconder junto, vai Você é vermelho, né? Vamos ver Cadê você? Eu não tô vendo nem o Seeker Caraca, eu acendeu a lanterna ali É o Cris É o Cris Quem acendeu a lanterna, gente? Eu não tava vendo o Seeker Aí teve Pó Fez uma lanterna acendendo Não, sou eu Por que você acha que sou eu? Ah, eu não sei Por que você tem essa leve impressão que sou eu? Tem essa leve impressão porque Não sei Ok, eu tô em cima do muro aqui Ninguém vai me ver aqui Ok, olha a lanterna ali parada Olha a lanterna andando Olha a lanterna tenta pegar o cara em cima do muro Ok Vai do outro lado, Cris Do outro lado Do outro lado tem uma caixa pra eu subir Isso Oi, cara, tudo bom? Agora você não me pega Ah, você tá correndo Aí eu tô sem Eu tô sem estamina O cara foi embora Eu te dei esse cara aí Se você não pegou ele, não tem problema Ah, voltou, que vagabundo O quê? Você tá vivendo aqui Tipo, vale Onde você tá? Eu não tô vendo Você tá na torre de novo? Não Passa neblinho, não dá pra ver ninguém, cara Aí, ó Eu já te dei muita dica Eu te vi a hora que você nasceu Pô Onde você tá? Eu não tô te vendo Ainda não te vi, já Olha, eu não consigo pular Tem que subir no muro primeiro, eu acho Tô lagado Aí, ó Ah, não Pronto O que que tá pegando aí? Oh, subi Subiu Subi de novo Olha, o que que é isso aí que você tá subindo? Não, eu queria ir embora Tchau Tô indo embora já Tchau, vai me largar aqui Não, você tá me vendo Você sabe onde que eu tô, vagabundo Aham, tá com esse migué aí Tá, eu vou negociar Vem aqui Eu vou negociar aqui no oscurinho Sai daqui, Cris Ah, dá pra ver sim Olha a silhueta branca do cabelo Que dá pra ver lá do outro lado Ó, Cris Eu vou te entregar outro cara Aham Tem um cara aqui atrás dessas caixas aqui, ó Pega ele Pega ele e me larga Pai, eu vou chegar mais perto das caixas Pra poder ver Tá atrás das caixas ali, ó No meio das caixas Pega ele lá Pega ele e me larga Pega ele e me larga Não Olha, tem outro cara ali atrás também, ó Voltou, você vai correndo Olha Ilumina dentro das caixas lá pra você ver Olha lá, tá atrás daquela Não, ele te escondeu Você viu? Tá bom, já? Ok, agora vai lá pegar ele, Cris Mão, porque ele tem que dar a volta pra subir de novo Não, mas Se você pular, se você pular, eu não te pego Isso, só pular, não pode correr Ok Cair, isso Agora deixa eu pegar o cara aqui primeiro Cadê ele? Hum, ponta Que sacanagem, velho Eu fui correr, tinha dação seca ali na minha frente, velho Ele te pegou? Não Eu voltei só Que sacanagem, velho Vai lá, meu mínimo Pegue ele Não Nada de milho Então, Jean O que você tem pra negociar? Eu não tô te vendo, Cris Não, eu também não tô te vendo Você vai estar no meu azul, onde você vai? Que isso? Você me pegou Caraca, eu tô vendo essa cabeça aqui Você deu uma luz, né, vagabundo? Pô, velho, olha aqui, Cris Eu fui tentar sair correndo E nasceu um cara aqui nessa água Deu uma volta Aí eu voltei Ele nem tava indo aí, ó Vai, Jean Me mostra onde você tá, vai Tem 20 segundos pra você mostrar O que? Onde que eu tava? Onde é a torre lá Ah Essa aqui, ó Bem em cima Tá vendo? Aquela varanda Na verdade é uma varanda Agora que eu tô vendo Tá em cima dela Ah Olha O que? Era justamente aí que eu tava tentando subir outra hora Olha, tem uns negócios aqui Oi Tá aqui? Não vai brincar nenhum esse treco Sim, vai sim Pra varanda Só que precisa ter duas pessoas Eu não consigo subir sozinho Foi uma escada lá de baixo, Cris Eu nasci, eu tô aqui Cadê você? Eu tô aqui Vem, vem Vamo comigo Vamo comigo Pera aqui, cara Aqui, ó Tem uma escada aqui, ó Não, não é aqui É do outro lado Onde? Aqui, olha Tá vendo? É, mano Ele sobe nela Aí sai lá naquela varanda que eu tava Caraca, tá aí tudo escuro aqui Não tô enxergando nada Onde tem a luz aí? Não tem luz, não Olha o sec aí em cima, moleque Mentira Quase que fez eu pular lá embaixo Aqui, ó E agora? Eu não tô vendo nada Aqui, onde? Sei lá Eu subi no negócio sem querer aqui, Cris Como você subiu aí? Cadê? Ah, tem alguma caixa aí, eu acho, hein Caraca, velho É tudo preto Mais preto que tudo Pronto, eu também tô Ah, eu caí dentro do negócio, Cris Eu não tô enxergando nada Você tá aí em cima e eu tô aqui embaixo Ah, tem um buraco aqui no meio desse treco, velho Sim, mas não dá pra passar Ah, tem uma porta aqui Você tá aí embaixo de mim? Ah, oi Eu tô te vendo Ah, agora eu vi a caixa Caraca Ok, pelo menos Agora eu sei onde tá a caixa Isso, Cris subiu Fica lá numa ponta que eu fico na outra Pronto Ok Não Tem ciclo aí embaixo? Eu vou ver que a gente é um picolé, Cris Pronto Pronto, eu sou um picolé Você também é Caraca, velho A gente vai ganhar aqui, Cris Será? Ah, mas eu sei que tem lanterna, né Ele vê os negócios facinhos Caraca, velho Que lugar é isso, Cris? Que lugar louco, velho Tem uma sombra estranha nesse mapa, né? Olha Que esquisito Você olha, é tudo névoa Aí você muda a câmera de lugar E começa a aparecer estranho Deve ter um comando aí Fog 0, não tem não? Sei lá, deixa eu ver aqui É CL Underline Fog Não, não tem nada de Fog, não Tem não Como é que escreve Fog Sem ser Fog Tem outro É FG, né? Não, não tem esse nome De Streck, não? Sei lá Foguete Sim, esse nome de Fog é Foguete Pronto Sim Olha lá, olha o outro cara Do outro lado lá também Olha, tô vendo Opa, Cris Ah, é o Bazinga Caraca Droga, sai daqui, ô Achei que era um Cic Achei que era um Cic Achei que era um Cic Sai daqui, ô O Crouch Cara, o que é que é a gacha, Cris? Agachou Sai daqui Sai, maluco Ele quer subir nosso, Cris? Não, não quer subir nada Acabou não me derrubar ainda Ele caiu dentro do buraco Eu vou pro outro lado, isso sim Ai, ai Dentro do tanto Ai, eu caí, velho Pronto Você pulou aí, é? Ó Olha, é foguete, né? Tipo nevo e nevoeiro Fog é nevo, foguete é nevoeiro Fogueiro Sim, fogueiro Será que dá pra subir em cima da árvore? Vai lá, vai lá, vai lá Eu vou, hein Dá não Ok, errou Deu não? Deu não Não quer voltar pra aí, Cris Não quer ficar aqui embaixo, mais não Tá bom, hein, já Ninguém tá te vendo Tem uns dois caras vermelhos ali, ó Ai, você tá no começo Você tá no começo Sim Você vai ser pego Você vai ser pego Eu quero vazar Olha lá, o cara atrás de tu Não, não vai Eu caí Tem ninguém atrás de mim Tem o cara em cima do muro Vai pular em cima de tu, olha lá Mentira Olha Que vagabundo Eu desesperei ali Cai no chão Olha, eu tô na beiradinha aqui, ó Ah Olha Imagina se você cair no chão Igual caiu agora Hahaha Hahahaha